A análise do teste de abdominal da PRF, fica comigo! Pessoal, vamos fazer uma análise, vou explicar alguns detalhes muito importantes para vocês sobre o abdominal da PRF. Quem me conhece sabe, professor Christian, canal voltado totalmente para o TAF, CK TAF. Então, quem vai fazer o TAF, se tu vai fazer o TAF, por favor, aperta a inscrição que tu vai ganhar conteúdo de qualidade gratuitamente. Duas vezes na semana, estou colocando vídeos no mínimo, pessoal. Vamos lá, vamos falar sobre esse teste que é um teste que reprova muita gente, principalmente por causa das más execuções. Vamos lá! O nosso quarto teste do exame de capacidade física é o teste de flexão abdominal. Esse teste, o objetivo dele é mensurar a resistência muscular localizada do abdômen. Olha o que a Juliana falou aí, a policial. O teste, o objetivo é mensurar a resistência muscular do músculo do abdômen, dos músculos abdominais ali. Tem outros músculos também, as pessoas, por exemplo. Bom, olha só, resistência, pessoal, não é força. Enquanto que o teste de impulsão horizontal, o foco é potência muscular de membros inferiores, esse não é resistência muscular. Resistência muscular. Então, se o aluno não consegue fazer cinco abdominais, eu tenho alunos que me mandam, às vezes, ó, Christian, não consigo fazer um, dois, três desse abdominal. Esse aluno, ele não tem resistência alguma. Então, ele precisa fazer progressões, fazer outros abdominais, tá? Eu vou dar algum exemplo aqui, vou botar um vídeo pra vocês verem do que eu tô falando, né? Então, assim, o aluno precisa fazer progressões pra ir ganhando resistência, e aí também ele vai começando a melhorar no abdominal, esse da PRF, porque ele não tem resistência alguma. Então, quem faz ali até dez, quinze, até, eu acredito que até quinze repetições, é uma pessoa que tem que fazer progressões junto. Quem faz vinte pra cima, já dá pra trabalhar diretamente, somente, com o abdominal da PRF, né? Obviamente, sendo bem organizado o treino, a pessoa vai evoluir bem na resistência do abdômen. Consiste em que o candidato vai deitar em posição decúmpto dorsal, de postas no chão, vai posicionar os braços cruzados a cima do tórax, um tomão tocando o ombro oposto. As pernas vão ficar flexionadas a 90 graus, os pés mais ou menos na distância do quadrinho, e o candidato vai receber o apoio do examinador pra poder manter as tolas dos pés sempre em contato com o chão. Bom, vamos lá. Ao meu ver, tá pessoal, não tá 90 graus essa flexão ali de joelho do policial, ali dá pra deixar um pouquinho mais ou menos, né? Nada exagerado. Deixar o pé muito afastado é ruim, vai fazer o joelho baixar, né? E na minha opinião vai ficar mais difícil de tu chegar, né? De chegar lá. Porque no momento que baixa o joelho, ele também se afasta do corpo da pessoa, né? Não é só baixar, ele dá uma afastada, porque os pés estão mais longe. Então não é interessante. E juntar demais pode ser também um pouco desconfortável, então tem que achar um ponto ali que nem o policial fez, um pouquinho mais aberto, aí tu vê como vai ficar, não vai ter problema algum. Outro detalhe, ela falou, vai receber ajuda do avaliador. Pessoal, não especifica qual é o tipo de ajuda, tá? Então assim, ó, aqui tá ela botando os pés. Tem gente que bota os pés e não firma muito bem, complica na hora de a gente fazer o abdominal, né? Então treinem dessa maneira, mas no edital não diz o tipo de ajuda que é. Então às vezes vocês podem preferir que a pessoa coloque as mãos, preferir que sentem em cima dos seus pés e abracem ali as pernas, enfim. Acho interessante vocês treinarem com os pés, mas chegar na hora que vocês verem ali que tem essa possibilidade, e vocês já estão acostumados, já treinaram também com alguém segurando as pernas ali, e sentado, é uma alternativa também bem válida, que eu acho que vale a pena de se pensar, eu acredito que dê pra ganhar uma, duas, dois abdominais fazendo de uma maneira mais firme, tá bom? Porque a gente não sabe como o avaliador vai pegar ali, né? Ao som do apito. O candidato vai iniciar o trecho. E vai fazer o maior número de repetições em um minuto. Os erros mais comuns nesse teste são, primeiro, cotovelo tocando nas coxas, ao invés de tocar nos joelhos. Outro erro muito comum, as mãos soltarem dos ombros, e o candidato usá-las pra ser impulsionado. O quadril elevando, saindo, perdendo contato com o solo, também não é permitido. E outro erro bastante comum também, é o candidato não voltar totalmente as costas no chão, não tocar a escápula no chão. Vamos lá, pessoal, tá acabando o vídeo. Acho muito importante agora, quem ficou até agora no vídeo vai se dar bem. Por quê? Porque eu vou falar dos quatro erros e vou explicar alguns detalhes muito importantes. Primeiro, os cotovelos não podem, obviamente, tocar abaixo, tem que tocar lá na patela, na parte superior, ali, bem no alto. Só que tem gente que passa demais, eu costumo pegar alunos que estão passando muito, tá? Vou botar um vídeo aqui de um aluno meu que ele faz isso, né? Um dos exemplos, tá? Pra vocês terem uma ideia. Essa pessoa perde muito tempo, ela tá perdendo três, quatro, cinco abdominais. Por quê? Porque ela perde tempo, porque ela passa muito, depois ela tem que voltar. É que nem, por exemplo, no shuttle run, ali, a pessoa passar dois metros da linha, pega o toquinho, o taquinho, e passa mais um, dois metros e volta. É óbvio que ela vai perder mais tempo, porque ela passou da onde que deveria chegar. Então, vocês têm que chegar no ponto certo, que é bater lá em cima e voltar. Então, isso vai fazer vocês otimizarem mais o abdominal de vocês, beleza? Então, assim, cuidem pra não cometer esse erro, tá? O segundo erro ali, as mãos. Esse é mais difícil, né? Quando a gente tira as mãos, realmente, a gente sabe que tá tirando. Então, isso é bem imperceptível pra gente, esse erro. Só que tem um detalhe que ela não comentou ali. Pode embalar, sim, enquanto que as mãos estão tocando no joelho. Então, chegar a fazer um movimento agressivo, usando os cotovelos, é muito inteligente. Então, usar os braços como forma de dar uma impulsão também, ele é válido, desde que as mãos não deixem de sair dos ombros, tá? Então, os dedos aqui, ó. Os dedos tocando. Vocês podem ver ali, ele tá com os dedos tocando, né? Não precisa abraçar as mãos aqui, ó. Chegar e fazer esse abraço aqui, abraçar os ombros, perdão. Tá bom? Outro erro ali, que comenta do quadril. Acontece muito, pessoal, de levantar um pouquinho o quadril. Vou botar um vídeo aqui de um outro aluno meu, também, que ele comete esse erro. E eu digo pra ele que ele tá errando. E o abdominal dele é bom. E é um erro sutil que a pessoa faz. Então, tem que deixar o quadril bem firme. Ver que não tá dando uma levantadinha, porque vai ter problema. E, às vezes, a pessoa não sabe disso, e ela reprova, porque é um detalhe tão simples, né? Que aí ferra tudo. Então, o convívio, tu vai reprovar sabendo fazer um monte de abdominal. Pessoal, seguinte. Para tudo aí. Se inscreve no canal, porque eu tô dando conteúdo de graça, de valor pra vocês. Por favor, assina o canal se vocês querem serem aprovados no TAF, tá? Canal voltado pra TAF. Dois vídeos aí por semana, no mínimo. Então, não perde essa chance. Assina logo. Vamos lá aí pro último agora. O último erro. Que é as costas. Vou botar o vídeo de novo do aluno. E ele cometendo esse erro. Muito comum. Porque tu não vê. Quando tu tá fazendo abdominal, tu não repara. Isso é muito. Bah, muitos alunos fazem. E aí, quando ele tá de lado, ele me manda o vídeo, ele já diz. Bah, eu acho que eu não encostei bem as costas. Ele mesmo se fraga. Por quê? Porque quando tu tá fazendo abdominal, tu acha que tá ok. Mas quando tu filma, então eu já sugiro vocês fazerem isso. Filmem o abdominal de vocês. Filmem. Tá? Pra vocês verem na lateral o que vocês estão errando. Tá? E às vezes esse erro aí é bem comum. Tá? Então se liguem nesse detalhe. Vamos lá. Se o candidato cometer algum desses erros aqui que a gente exemplificou, ele não vai ser desclassificado. Porém, aquele movimento não vai ser plantado. Para ser aprovado no teste de flexão abdominal, os candidatos do sete masculino deverão realizar pelo menos 35 repetições em um minuto. E as candidatas, 28. Beleza. Tá de parabéns à Polícia Federal Rodoviária por passar essa série de como fazer, né? Eles não explicam como treinar, mas como fazer. E eu, obviamente, aí dá o curtir porque, porra, dei várias dicas interessantes aí importantes para vocês melhorarem. Quem quiser ser meu aluno, tem o link na descrição ali, tá? Para entrar em contato pelo meu WhatsApp, pelo meu WhatsApp e também do meu Instagram. Se quiser trocar uma ideia ali para saber como que é o meu trabalho de consultoria e mentoria. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Excelentes treinos. Até!